Então, estamos aqui nós, mais uma vez, mostrando um serviço, serviço mais ou menos corriqueiro. Isso daí, você mulher, já viu acontecer. Praticamente acontece em todos. Se ainda não aconteceu, fica tranquila, vai acontecer, certo? Aqui, onde era um elástico, perdeu essa elasticidade. O que nós vamos fazer é muito simples. Nós vamos desmontar isso daqui e já previamente combinado com a dona, nós vamos eliminar esse elástico que está praticamente só para estragar. Você conhece isso daqui, né? Isso daqui é um desmontador de costura. Eu não conhecia até alguns anos atrás, quando uma aluna veio do Rio de Janeiro. Aliás, um abraço para ela. Dizer que eu lembro o nome, não lembro não. Quantas pessoas já passaram aqui, quantas vieram do Rio de Janeiro. Aliás, tem uma que está para chegar agora dia 26 e vindo do Rio. Mas, com o desmontador de costura, não é puxando. Você empurra que a laminazinha está aqui, dentro da curva. Você vai desmontando. Mais um pouco aqui. Eu vou desmontar esse daqui e o outro nós vamos colocar uma musiquinha para tocar e acelerar. Você já viu como é que faz. Não precisa ficar vendo como fazer os dois. Certo? Está aqui. Você deixa guardadinho. Vamos desmontar o outro. Aí desmontar o outro nós vamos desmontar mais rapidinho. Aí já a partir de agora vamos acelerar. Música Então, agora que nós desmontamos, vamos pegar um material. O material que nós vamos colocar aqui não é elástico. Certo? Já está combinado. Vamos procurar alguma coisa com uma cor parecida. Se não, parecido com essa cor aqui. Só um momento e a gente volta. Gente, nós voltamos. Aqui, se você observar, tem tira de diversas cores. Com várias texturas. Olha que bonitinha essa daqui. Isso tudo serve também para fazer sandálias. Você encontra com relativa facilidade no braz. No braz ali, olha para isso. Que coisa discreto. Fazer uma sandália masculina para o camarada sair. Com as duas cores, fica show, fica gato. Aí, mas por acaso, como eu preciso de pouco, isso daqui está até meio detonado aqui. Eu vou usar esse daqui. Gente, deixa eu dar uma olhada ali no WhatsApp. Que às vezes é até você que viu esse número e está tentando me ligar já, né? Então, só um momento. A gente já volta. Então, gente, no meio daquele monte de tira, eu já escolhemos esse daqui. Já disse, não vai ter elasticidade. Aqui, mais ou menos, dobrei. Dá para conferir, certo? Aí, já um pique aqui. Por quê? Porque aí eu não preciso medir novamente. Eu vou e já corto aqui. Deixo esse separado aqui. Volto lá na metade. Aqui, nós temos, nós vamos colocar a fivela aqui. Consegue ver? Vamos aproximar. Opa, sem abuso também. Certo? Esse é um vazador chaneira. Chaneira são os vazadores que não são redondos. Por quê? Nós temos vários vazadores redondos. Vários tamanhos. Esse daqui, por exemplo, é o número 1. Mas temos também chaneira nesse formato. Que vai fazer o furo assim, para que nós coloquemos a fivela. Vamos aqui. Vamos voltar ali. E aqui nós vamos colocar o pino da fivela aqui. Passamos aqui, por enquanto vamos deixar aqui assim, vamos pegar o outro, se tem alguma parte que você perdeu, que você não conseguiu compreender, pega, manda nos comentários aí embaixo, vou fazer o possível para responder, a gente sempre responde quando a pessoa precisa, quando ela tem uma dúvida, quem já mandou sabe disso. Estão quase prontos para serem colocados aqui. Poderíamos colocar elástico? Poderíamos, mas o combinado com a dona é que não colocaríamos elástico dessa feita, ok? Na verdade não é nem desse lado, é desse lado aqui. Daqui a pouco a gente está voltando. Então lá vamos nós, passar cola, você passa a cola primeiro na parte exterior. Nesse caso aqui, você passa nos dois, vamos passar aqui no meio, deixar aberto secando e aqui vamos em partes. Primeiro vamos passar. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Desse lado. Vamos deixar secar um pouquinho A gente já monta Alguns minutos depois Vamos nós Outra vez Juntamos aqui Vamos ver É isso aqui Juntamos Observe que a fivela tem um lado Essa fivelinha Ela poderia ser trocada Mas é esse lado aqui Então ela vai ser colocada Assim Agora nós vamos passar cola Mais uma vez Para prender essa parte aqui A outra Essa outra nem parece que é do mesmo sapato Está novinha em perfeito estado Está novinha em perfeito Já voltamos Já secou Aqui você pode costurar a mão Ou a máquina É muito provável que Passar a máquina Fica mais rápido Certo Certo Basicamente é isso daqui Agora o que falta é só Pespontar Está certo Então nós temos mais um par de sapatos prontos Para entregar Para cliente Pelo menos quase Pelo menos quase Eu não vou falar a respeito da qualidade desses sapatos Não Quando você olha aqui embaixo E vê escrito Made in Brazil Pelo menos é uma chance que você tem de estar mandando imposto Para o governo Mas é isso aí Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é inscrito E gostou Elogie Dê o seu joinha Nós precisamos fortalecer com o seu joinha Se você não gostou O jeito é colocar que não gostou Se você tem alguma coisa para contribuir Quer elogiar Quer Mandar uma bronca Manda bala Até a próxima Falou Obrigado